A forma correta da gente fazer esse degradê é, primeiro, você colocar as camadas mais claras e colocando as escuras aos poucos, segundo, você controlar o peso da sua mão. Se essa parte eu quero mais escura, eu vou forçar o lado, insistir nesse tom de preto até que ele fique próximo, o mais exato, desse preto aqui. Então, se o meu tom está muito claro, não está parecido com esse, não está correto. Então, a gente vai insistindo aqui, pode trocar de lápis até o tom ficar bem preto. Então, recomendo você colocar a referência do lado e ir comparando esses tons e você vai forçando o lápis onde você quer o tom mais escuro. E de acordo que você vai indo para o outro lado, aqui nesse caso, ainda que para o lado direito, eu vou tirando o peso da mão e fazendo essa passagem de tom bem suave. O terceiro ponto importante para falar com vocês é, essa passagem de tom tem que ser suave. Se ela tiver uma marca separando um tom do outro, está errada, tá pessoal? Então, somente passagem de tom suave, de um tom para o outro. Ficou marcado? Quer dizer que o seu desenho está errado. Se a gente está desenhando aqui uma vasilha, que ela é redonda, se eu não fizesse a passagem de tom suave, ela não vai dar esse efeito, esse volume e profundidade aqui no desenho. Então, o degradê, para mim, é um dos pontos mais importantes no desenho realista.